Olá pessoal, hoje eu quero comentar sobre um vídeo que eu acabei de assistir e foi lançado hoje que é um vídeo que o Porta dos Fundos fez sobre médico supersticioso e a gente precisa comentar um pouquinho sobre isso o primeiro foi um vídeo muito bom, acabei de fazer uma gargalhada muito boa e eles fizeram uma crítica aqui com luvas de pelica uma crítica muito interessante, porque é o que está acontecendo na medicina a superstição está voltando com tudo em várias áreas do conhecimento então a gente está criando uma superstição, uma pseudagem que andam juntas essas duas são amigas íntimas umas das outras a superstição, a pseudociência se abraça, elas se amam e ela está dando muito trabalho na área da saúde, na física, em tudo que é lugar então agora a gente tem que ter a plana, voltando, a gente tem o movimento anti-vax ou o movimento lá da gangue do caixãozinho de criança porque é isso que eles estão resultando no final eles não estão nem aí com a vida das pessoas para participar desse movimento aí de fake news e etc e é interessante também que ele usa a palavra diluir lembra o que? sugere o que? qual que é o ramo da medicina que adora diluir as coisas, certo? é a homeopatia, por exemplo e aí, frente a tudo isso, a gente tem, por exemplo, a revista Questão de Ciência que é uma revista que bate na pseudociência com força o Drauzio apoia essa revista, já fez um vídeo falando sobre isso o Drauzio é um canal no YouTube que bate na pseudociência o meu canal aqui também está empenhado nessa luta e os canais que fazem parte da resistência científica porque a gente está justamente tentando responder a esse avanço da superstição a superstição está avançando, avançando inclusive na medicina e uma coisa que eu falei inclusive numa live que eu acabei de fazer é, gente, a medicina é a ciência aplicada ou seja, a gente tem os conhecimentos científicos porém, quando a medicina era superstição, como é que era na Idade Média? nossa, vamos tratar disso daí teve um vídeo que eu falei sobre epilepsia que eles curavam teve uma cura que foi escrita até no vídeo que eu falei expliquei o ano, o livro que foi lançado, aquilo lá eles furavam o pescoço da criança furavam o pescoço da criança, fez um corte colocou um grão de bico deixou lá, aí deixou por um mês depois eles retiraram uma grande quantidade de pus e aí ela melhorou a epilepsia tipo, ela melhora uma coisa e acaba com outra e aí eles tiraram uma grande quantidade de pus e acharam que aquilo lá tinha resolvido o problema aí você percebe, isso aí é superstição ou seja, é uma crendice, uma ideia que eu tenho e aí eu coloco em prática achando que vai ter algum resultado e você percebe, a medicina já foi supersticiosa e não é o resultado a medicina não salva pessoas não ajuda pessoas com superstição e com pseudociência então, pode ter um ou outro médico gritando aí que é ah, eu sou antivax mas não importa, a academia toda a ciência toda sempre vai defender a vacinação o departamento lá de vigilância o departamento que cuida das campanhas, aliás da vacinação as secretarias que cuidam dessas campanhas lá no Ministério da Saúde tem vários profissionais empenhados lá e divulgando muito as campanhas da vacinação e nunca isso vai mudar porque a ciência, ela constrói e a pseudagem, ela destrói então a gente sabe que, peraí a pseudagem andou um pouquinho a gente teve surto de sarampo teve um monte de problema em São Paulo a gente teve mortes por causa do sarampo já no Brasil e uma doença que tinha sido erradicada a gente tinha ganhado pela OMS um certificado de combate ao sarampo então, o que está acontecendo? aí você percebe, peraí vamos chamar os médicos de verdade vamos chamar quem entende de verdade e quando um assunto técnico quem tem que falar é quem entende ou seja, num assunto técnico tem que ser a técnica tem que ter a ciência embasada por trás é assim que a gente consegue construir uma sociedade melhor e um país melhor é sempre respeitando a ciência e principalmente aqui principalmente na medicina medicina, nunca se esqueçam é a ciência aplicada à vida tá certo? muito obrigado não deixem de curtir compartilhar, se inscrever no canal e conhecer aqui a resistência científica acompanhar a gente vai valer muito a pena tchau, tchau até o próximo vídeo